Aplausos Aplausos after the E vamos olhando aqui o 2014 e a chuva. Olha, rapaz, tá um clima cabuloso. Vou lá dentro tomar o meu sorvete de 2014. A minha primeira lata do ano. Vamos ver se termina ela. A minha primeira lata do ano. A minha primeira lata do ano. A minha primeira lata do ano. A minha primeira lata do ano.